Bom dia, tudo bem? Flores do dia! Que vocês estejam uma ótima semana, vamos começar mais um dia Eu vou começar já a fazer meu cafezinho, hoje a gente levantou 7 horas da manhã por aqui Acordei fredo, o Rafa levantou que ele teve que ver os negócios lá da casa pra comprar E eu acabei despertando, não conseguindo mais dormir E hoje, gente, seria meu dia da faxina, né? Mas eu não tô muito no clima de fazer faxina não Mas eu vou limpar o banheiro, vou ver o meu quarto, assim, o quarto das crianças, não sei ainda Vamos ver, vamos ver o que eu consigo fazer hoje Hoje tá um dia gostoso, eu não ia, na verdade, gravar, né? Só que eu vi o dia, o dia tá nublado, gente Eu amo aquele cheirinho de limpeza quando o dia tá nublado, não sei porquê Sempre gostei Mas é isso aí, gente, hoje o almoço eu já tenho, eu fiz filé de frango ontem Então eu tenho temperado, então só vou fazer arroz, um feijãozinho, uma saladinha E é isso aí, gente Vamos, vamos, vamos animar Pra mais um dia, né, gente? Mais um dia Mas, gente, isso aqui já é um nenê grande Olha, gente, comendo pãozinho Sentadinho e assistindo É muito grande já esse neném Gente, isso aqui, ó, é só roupa de dois dias, vocês têm noção? Tem? Não, nem eu Oi, que foi que você tá brava, gente? Ele acha que eu já vou pra rua Que foi? Se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá, que é arroba tabatagasperi E, tipo assim, eu tô fazendo a faxina aqui hoje e já tô mostrando lá também, entendeu? Então lá é tempo real, entendeu, gente? Corre lá, então E eu já tirei aqui o... Vou mostrar aqui pra vocês Já tirei a roupa de cama, porque eu vou colocar Tô aqui, ó, tirando o pozinho daqui Gente, assim, a minha casa, assim, é muito fácil, assim Eu não tiro pó de nada Aqui a gente tem uma TV, mas essa TV não funciona mais Deu um raio esses dias, queimou Ainda a gente assistia Tinha, claro, o aparelhinho aqui, o da Claro Mas, pifou, agora a gente não tem mais E é só isso que eu tiro pó e guarda-roupa, assim Não tem muita coisa aqui Eu vou tirar pó desse aqui também Eu vou tirar pó Olha, gente, eu tô com o pizama que era do meu irmão Bem estibuloso Quarto 1 finalizado Já passei aspirador, tirei o pó de tudo, gente Tá cheirosinho Olha que legal essa lembrancinha Ontem foi o chá de cozinha da minha cunhada E... Que é aquele que meu irmão vai casar em abril E olha que criativo, que legal a lembrancinha Foi a... Uma esponjinha E aí ela... No detergente ela colocou aqui, ó Chá da Mari, ame mais Aí aqui tem os dizeres aqui, ó Água pode faltar, não desperdice Mas Jesus é a fonte de água eterna Bebe em abundância Instruções de uso Com esse detergente a hora de lavar as lousas Será mais divertida Ele retira gordura e deixa óleo da unção Ele dura até acabar Legal, né, gente? Bem criativo Aí um telefone SOS Mata Atlântica Legal, né? Bem criativo Dá até dó de usar Eu tô preparando aqui o almoço, gente Já coloquei o arroz O feijão pra descongelar aqui E... Eu estou fazendo uma abobrinha refogada Assim com o tomate Eu... Tá vendo aqui, ó Passei no processador ela E vou refogar com o tomate Pra dar uma corzinha Bom, gente Almoço prontinho Feijão, abobrinha Coloquei a abobrinha com o tomate É... Coentro e pimentão O arroz Eu fiz um filézinho de frango E o alface Agora partiu comer Gente, quarto finalizado Tá tudo limpinho Já passei pano no chão Passei o aspirador O banheiro também Ó, já tá arrumadinho É isso aí Eis que tem alguém aqui Que nem dormiu, né, Gustavo? Quase nada, gente Acho que ele dormiu uma meia hora O que você quer, filho? Quer água? É, a mãe põe Um carinho É... Olha aqui Ai, que coisa linda, mãe Olha aqui pra mãe Deixa eu ver Vem cá Dá um X pra mãe Vem cá A gente vai buscar o Fê E eu vou passar na casa da minha amiga Que hoje a gente vai fazer comida japonesa Os amantes aí de japonês A gente vai ensinar como que faz É... A gente não vai fazer muita coisa Eu nem sei O que que a gente vai fazer A gente vai fazer a churra de fruta Eu não sei se ela comprou salmão Vamos ver lá O que que... O que que tem por lá, né? E... E aí eu vou mostrando pra vocês Como a gente vai fazer e tal Para os amantes de comida japonesa Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu odiava comida japonesa A primeira vez que eu fui Gente, eu só comi Coisas fritas, assim Eu não gostava A segunda vez foi mais ou menos A terceira eu já comecei Hum... E aí eu comecei E... 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 E gente Chega uma hora que é muito bom O bagulho vicia tanto Mas é... É que... Ai, gente É uma facada Se você vai pagar um rodízio japonês Não é barato não, viu? E... E a gente... A gente adora E aí uma vez a gente fez E agora a gente vai fazer mais uma vez E ficou bom, hein? A minha amiga manja E é isso aí, gente Então lá eu mostro pra vocês um pouquinho Gente, já estamos na casa da amiga aqui Fazendo japa Já conversamos no japa E a gente vai usar esse arroz aqui Que é próprio, né? De japonês E ela faz na panela A gente vai fazer na panela elétrica, tá? É normal, né? A água e o... Só arroz e água Só arroz e água É... Duas medidas e meia do arroz Isso, isso aí Depois aí... E agora a gente vai tomar um café Porque até sair isso aqui Vai demorar muito A gente tem aí uns dessas coisas, ó É... Ai, esqueci o nome disso aqui Binagre Ai, tem os palitinhos A alga Essa aqui também é alga E essa aqui, tá vendo? Mas aí a gente vai mostrando pra vocês passo a passo Agora a gente vai tomar um café Ó, gente Agora a gente vai fazer todos os recheios Primeiro a gente vai cortar tudo Pra depois começar a montar Primeiro ela vai... Pepino É... A gente vai cortar manga Que mais que vai... Vai dentro? Esse aqui é o califórnio É o califórnio É o califórnio Pepino Pintinho E pó de coru Hum... Entendeu, né, gente? Depois eu vou mostrando o resto Ó... Mostra o corte do pipino É, o corte do pipino é assim Vocês cortam de assim, ó Meio bem... Calma aí, calma aí Calma o neném aí Ó... Tem que ser fininho Bem fininho E bem fininho Tá vendo, né, gente? Vamos aprendendo Pra vocês fazerem um japa E lembrar de mim Ó... Tá tudo aqui, ó Os picadinhos Ó, gente Agora a gente vai cortar o salmão, né? O mais esperado É o sashimi É o sashimi E aqui ela tá cortando E aí tem uns que despedaçam sempre, né? Porque tem... Fica... É meio mole e tal Aí esse aqui Os que despedaçam Ela vai usar pra colocar dentro do sushi E esse aqui é pra gente comer, né? Uhum E arrasando E aqui, ó Eu tô cortando A manga Ó, gente Essa aqui é a tática De cortar o salmão Tem que ser bem fininho Tá vendo? Contra a fibra É, contra a fibra Que vocês cortam, tá, gente? Só não lembro Quanto que ia ser a água Acho que não Acho que não salve nada Ó, gente A gente vai fazer a preparação Isso Para... Pra fazer o arroz Vou já assustar aqui, ó Pronto E ela vai esquentar Esse vinagre Para depois misturar no arroz Ó, gente Ela pegou uma... Ela tá fazendo a olho, né, Lê? É a olho Ela pôs uma quantidade de vinagre Tá colocando açúcar E o vinagre é próprio É, o vinagre é próprio, gente Pra japonês Deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei, né? Mas tem várias marcas Esse chama Azuma E ela esquenta Derrete, né? O açúcar Só até derreter o açúcar Só Só até derreter o açúcar Aí eu mostro pra vocês A próxima etapa Ela tá passando o arroz Da... Da panela Agora vai o tempero Ela já derreteu O açúcar E o vinagre E lembrando, gente Que não põe sal no arroz Quando vai cozinhar Somente água Agora vai o segredinho Você não mexe Você só Não pode Vira Tá vendo? Só virando, virando Enquanto isso Você abana o arroz Tá quente É, mas é importante Abanar cada brilho Viu, gente? Quer que eu abana? Quero E você não mexe o arroz Ela falou que eu não tô fazendo nada Não mexe o arroz Você só Porque senão ele fica Muito grudado E é pra ele ficar soltinho Tá indo o vento aí? Gente, aqui a amiga Ela é cabeleireira Ela é design de sobrancelha E ainda faz sushi aí, ó Tá vendo? Ó, a outra dica importante É molhar um pano de prato Ou um guardanapo, né? Limpo É, limpo De preferência E Pega lá, amor E coloca em cima O arroz não pode secar Pra não secar o arroz Ele tem que ficar molhadinho, né? Ó, gente Agora a gente vai fritar A casquinha A parte de cima do salmão Tá? A gente vai fritar aqui E vai colocar no Como que é o nome daquele Que a gente faz isso? Aniguime Aniguime? Niguile Niguile Eu nunca sei falar Niguile Sei lá Isso aí Aí ela vai fritar com manteiga Você frita a casca do salmão Que você tira pra fazer o sashimi Que é manteiga, gente Manteiga é manteiga, tá? Não mais barulho Deixa sempre do lado da casca do salmão Deixa sempre do lado da casca Para o produto Esse daqui, gente É pra fazer o niguile Então você fecha o fogo Então você fecha o fogo meio médio Ele pula pra chuchu Ó gente, ele tem dois lados Tem o brilhante E o mais fosco O mais fosco é pra cima Tá? Sempre E pra baixo Fica sempre a parte brilhante Você não faz um favor pra mim? É Pega um pouquinho de vinagre E coloca pra ferver com um pouquinho de açúcar É o vinagre e coisa E aí você põe um pouquinho de arroz Não precisa pôr muito Porque senão ele vai sair pra fora Um pouquinho seria isso, ó Isso E põe umas três colheres de açúcar Pra mim Amassa bem Abre o meio pro recheio Senão ele não fecha O recheio tem que caber aqui nesse meinho Senão ele não fecha Põe foco Precisa de sopa, né? Isso Também põe um pouquinho Um pouquinho de Esse aqui é o Califórnia, tá? Então ela vai pôr um pouquinho de Pepino e a manga E também pode colocar o Canicano Tá bom Agora é só virar É, esse aí não tá feito ainda Esse vai Arrasou Aí é só enrolar nessa redinha, gente Vai apertando Pra ele não vazar depois Vai ficar rolinha assim A gente coloca Depois ela vai cortar os folhinhos Então a gente vai fazer os folhinhos primeiro Pra depois ir cortando Aquele mesmo líquido Aquele mesmo líquido que a gente usa Pra temperar o arroz A gente usa pra cortar os fuchinhos Então a gente molha a ponta da faca No vinagre e no açúcar Ó, e ela vai escorrer pela lâmina Aí você vai cortar Meio Molha de novo Sobe Corta meio Molha de novo Sobe Corta meio Tem que ter um guardanapo limpo E úmido Pra você ir limpando a lâmina Porque ela vai sujando Então você vai sempre limpando a lâmina O nosso salmão já está aqui também Depois a gente vai cortar Pra fazer um e outro E agora quem está aqui na produção É minha mãe, entendeu, gente? Sushi 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 Só rodar agora Agora a gente vai fazer o salmão Pegar água Molha a mão E o tempero Põe o arroz Esse é qual? Esse é o da água Esse aqui a gente põe o arroz Por inteiro Ah, entendi Ah, aquele a gente só estava Colocando no meio Aquele, né? Aquele lá era só no meio Esse daqui, hein? Esse é aquele branquinho, sabe, gente? Que a gente come só, né? É um branquinho Que tem um Jorginho Olha aqui Aqueles pozinhos Olha Olha aqui Aqueles pozinhos Tá dentro do pote Aí, mãe Tá dentro desse pote aqui, ó Dentro desse pote de sorvete Você pode pôr Aqui você pode pôr gergelim, tá, gente? Eu vou pôr esse daqui Que é o que eu tenho em casa Pode pôr só gergelim O que que é esse? Explica pra ele Jorginho em preto torrado com sal Que você pôr Esse daqui eu tô pôr com um 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 temperinho Eu esqueço o nome Você encapa Com papel plástico Agora você vai virar ele, ó Ele tá assim Você vai fazer assim E você vai temperar aqui, ó Desse lado Esse é o mais gostoso que tem Eu gosto também, pode ir Pode Dá até pra você ver até menos, né? Coloca o pintinhos E coloca o salmão Olha E agora você vai fechar Do mesmo jeito que você fecha o outro, tá bom? Mas até agora ele tá famoso Hum É muito O saquinho eu tô sem gurex Pra pegar Geralmente é plástico E só fica assim Esse só fica assim Ah, você dá mais uma Dá mais uma Ah, você vai trabalhando, né? Sim Dá mais uma Agora vocês vão lembrar qual que é Não Lá, o branquinho, tá vendo? Ele é por favor Ó, gente Nossos preparos aqui do xuxi Tá assim Eu tentei fazer dois Não ficou muito lindo Mas saiu E aqui ela tá cortando Ó, como tá ficando Os cortes Ó, gente Vocês molham Naquela solução de vinagre e açúcar Não Pega um pouquinho de arroz Faz um bolinho Você pode pôr raiz forte aqui Eu gosto de pôr raiz forte Mas como aqui ninguém gosta Eu não vou pôr Respeito aos colegas Aquele verde Aquele negócio ruim É Tá amado Aí você pega um pedacinho de salmão Ó Desce o almoço A casca do salmão Vocês tem que deixar no papel Com a área Secar bem ela E aí depois vocês ir cortando ela Corta em quadradinho Ela vai em cima do Nossos limpos Molha a mão Pega É, mesma coisa com as do salmão Só que você põe o Só que esse daqui Você põe esse daqui E prende com a cala E prende, calma Cadê ela? Esse daqui é só assim, Letícia? Só Eu gosto de colocar raiz forte Ok, Letícia? Olha, gente Que lindo Finalmente dele Olha Tchau 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 Gente Chegamos em casa Já tomamos banho E a gente veio O que a gente veio fazer? Despedir E se despedir das meninas, né? Sim Espero que vocês tenham gostado Vocês viram, né, gente? Muita comida Comemos pra caramba Pra caramba Tô com a cabeça cheia Mas valeu a pena Mas eu vou combinar Ah, você não gosta de cru? De comida japonesa, né? Eu só gosto de frito Né? Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Um grande beijo no coração Até o próximo vídeo E Se inscreve no canal E se inscreve no canal Isso mesmo Tchau, gente Tchau